Zona Leste de São Paulo, Gifão Estrada Eu não fico, vocês quiserem Night Face, sua batalha da Night Face O ZDN Face Levanta a mão, é o chão Vai demorar pra virar, vai demorar esse time Eu tenho um net de SP, mas o que faz acontecer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai ser acontecer, você tem que se movimentar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É o hip hop, é o hip hop Primeiramente é satisfação É dois versos pra eu te mandar pro caixão Sabe por quê? Eu chego e faço fim Não é gênero, no corpo só sobrar um MC Realmente não é gênero, é MC Você vai me mandar pro caixão Se você conseguir, porque parceiro Você sabe que aqui eu vivo na guerra Hoje sua cabeça que para embaixo da terra Passos são importantes Você vai ver a felicidade que eu tenho no meu semblante Você vai entender no improvisado Passos pequenos, bem dados ainda são passos Passos realmente na improvisação Seu semblante eu só enxergo toda a sua depressão Por isso parceiro, sua cara tá amassada Não adianta tá vazio, você só vai tomar taca Mas tem mais verso Aí você vai ver que agora você vai apanhar É, lógico que eu tenho depressão E quando o sol tá abatido o motivo é pra libertar Depressão eu também tenho Por isso que eu resolvi minha vida Ressignifica Porque da depressão eu escutei a escuridão Mas quando achei o rap eu encontro em minha vida Mas não dá nada na improvisação Que eu já escutei o Felipe Boladão E mas você sabe que o Tozarelli tem muita disposição Quem nasceu é o parceiro do sol Fusca e a escuridão Não são Fusca e a escuridão Só que parceiro, você quer rima que você não entrega Realmente escuridão e luz tem que ter equilíbrio Porque até a luz demais ela te pega Uma salva de palmas Vamos aí, que vocês escutam a rima E sabem discernir quem foi o melhor e o pior Segundo vocês mesmo É verdade Tozarelli começou atacando Achou que ele foi superior E grita aí A Maria responde Achou que ela ganhou o primeiro round E grita aí, família Maria levou Tozarelli nada está perdido Mas e aí, viaduto Vamos avançar com tudo aqui Soca pra nós, chamou-te Aí, mamacita, geral tá mão boa Família, quer energia, tá ligado? Deixa energia, vamos Aí, não vai mandar energia Vocês tem que mandar rima boa, hein? Vocês entenderam, plateia Energia boa, tem rima boa Levanta a mão todo mundo, família Quem vai levantar a mão Vou, vou, vou Assim, ó Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Por isso que agora no freestyle, parceiro, cê fica sem a consciência Você veio falando que ia me matar, você é um MC de prepotência Parceiro, cê sabe, é oportuno Agora, cê é ozinho versado, seu verso não é bom Igual os seus que você travou Mano, danada, que eu sei que com suas rimas O primeiro você levou Mano, danada, que eu vou rimando, agora o truto é na sagacidade Eu não sou oportunista, sou MC de geração, agradeço as oportunidades Realmente pra explicar, por isso que eu venho sempre disposta a ganhar Parceiro, te explico que eu faço RAP, não espera a oportunidade Porque eu faço acontecer Acha zoado quando nós lança um kit do Braz? Acha zoado quando nós compra uma lupa de 50 reais? Mas cê vai entender, não se garanta Porque toda vitória é vitória, cê não se adianta Eles são otários, sinceramente é estável Porque eu pago bem mais barato e o meu Puma é mais confortável Não adianta, não tem pra que pagar caro Maloqueiro que comprar não vai se é o nada Não vai dar nada, tá ligado? Faço rima, o verso é frequente Minha botinha da Alclay também Paraguai E com seu coco não vai ser diferente Cê vai entender que eu faço rima Agora tu tá aqui por amor É, vou te dar um chute, cê vai pra outro Inadequador É do Paraguai, só que eu não julguei É do Paraguai, da hora legal Só que minha cabeça não é Paraguai Porque meu versado é original Não adianta, porque eu faço rima de improviso É tudo original, porque é um processo criativo Ué, não é tudo original Cê não falou do kit do Paraguai Olha como eu vou te mostrando agora Como sua casa que cai Primeiro cê falou que fechava com o Paraguai E as ideias que não constou Aí falou rima Paraguai Parece que você se contrariou Pô, 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 pô Faz salva de palmas, hein, família Palminhas, palminhas, palminhas Aí, ninguém se pronuncia a votação, certo? Agora é nódio por completo Tem um hashtag panela Quem começou atacando também à direita Porque assim, mas na Maria passa muito barulho O Tozarelli respondeu Achou que ele foi superior Gritar, eee É isso, Maria passa Mas eu quero muito barulho É isso, para o Tozarelli, certo? Fistão da minha quebrada Várias noites, várias madrugada Fazendo fistole junto com a rapaziada Isso é roda cultural no BDM, é o combate Votar e a tarde Votar e a tarde Isso é do ano de MC no BDM, é o combate Votar e a tarde